Com a Open English, você pode treinar seu inglês 24 horas por dia. Funciona assim. É só acessar seu plano de estudo semanal e escolher a atividade prática. Praticar é fácil e divertido. Esse tipo de atividade complementa as lições interativas e as aulas ao vivo. Esta aqui foi tirada do filme Velozes e Furiosos. Vamos dar uma olhada. E, além disso, nós nunca, 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 deixamos eles entrar no carro. Não conhece uma palavra? Clique aqui para ver o que ela significa. Você também pode passar o mouse sobre ela e ouvir como se pronuncia cada sílaba. Com o livro, você não consegue fazer isso. Agora, ligue seu microfone e ative a ferramenta de reconhecimento de voz. Nossos alunos adoram essa ferramenta. Eles dizem que é uma de suas favoritas, porque ganham confiança para falar inglês no seu próprio ritmo. Se você quiser praticar mais, vai encontrar centenas de atividades na seção Cursos, clicando em Prática. Mas não se esqueça de fazer também as outras atividades do seu plano de estudo, para estar sempre em dia. Open English. Fluência garantida. O que é 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 o que